E o verão chegou! Nada melhor do que aproveitar essa época do ano numa casa de praia, não é? Então confira as dicas sobre o imobiliário que a gente está trazendo hoje. Na hora de escolher que imobiliário você vai levar para a sua casa de praia, você precisa ter alguns cuidados. Então saber que na praia existe maresia. A maresia pode acabar estragando muito fácil determinados materiais. Então na hora de escolher, o alumínio é uma ótima opção, a madeira também pode ser uma opção bacana. A gente tem vários acabamentos para esses móveis também. Esses móveis podem ser feitos em fibra, podem ser feitos com corda, diferentes acabamentos que vão combinar bastante com o ambiente na praia e te trazer também algo dinâmico para dentro de casa. Além disso, tem a questão dos tecidos. Então você tem que ter um certo cuidado. Nesse ambiente, a pessoa vai querer estar molhada e sentar? Se é uma varanda, a gente não pode ter nem dúvida do tipo de tecido que vai colocar. Tem que ser um tecido que seja imprimibilizado, como o tecido náutico. Dentro de casa você pode ainda ter algumas outras opções, mas sempre tendo em mente que pelo menos imprimibilizar é imprescindível. Senão você vai acabar estragando o teu tecido. Mas mesmo que você escolha um tecido que seja resistente, tem que ter o cuidado de nunca deixar um móvel com tecido em uma área descoberta que vai pegar uma chuva direto, por exemplo. Porque independente da qualidade do tecido, na costura pode acabar entrando água. E isso estraga dentro da almofada, no caso, né? E daí vai acabar com o seu móvel muito rápido também. Então tem que ter alguns outros cuidados. A casa de praia permite que a gente tenha ambientes muito mais descojados, descontraídos. Então o uso da cor entra muito bem. A gente pode explorar bastante os tons que realmente remetem à praia. Então o azul, o verde, fica muito bacana e você se sente realmente numa casa de praia. Mas também nada te impede de usar outras cores fortes e vibrantes para criar ambientes bem bacanas. E para complementar o mobiliário, a gente precisa pensar na decoração. Então a gente pode pensar em objetos como vasos, trazer um pouquinho do verde para dentro de casa, em quadros, porta-retratos que tragam esse ar de família para casa também. E inclusive, por que não pensar nos peixinhos, né? Que a gente gosta tanto para criar esse ar praia. Espero que essas dicas te ajudem a mobiliar sua casa de praia e aproveitar muitas férias para começar 2019 com todo gás. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e fique ligado que em breve a gente vai postar mais um vídeo sobre essa ação.